E aí gente, é R mais no ar, uma ótima tarde pra você e eu começo falando do saque extraordinário do FGTS. A partir desta semana, trabalhadores de todo o Brasil vão poder retirar as quantias das contas. Serão liberados 30 bilhões de reais com o objetivo de movimentar a economia do país. Os primeiros a receber serão os nascidos em janeiro, a partir de quarta-feira. Na semana que vem, dia 30, será a vez dos aniversariantes de fevereiro. O pagamento continua em maio e junho, de acordo com a ordem do mês de nascimento do trabalhador, que não vai precisar ir até a agência. Basta acessar o aplicativo Caixa Tem. Selecione a opção Saque Sem Cartão. Clique em Entrar. Escolha a opção FGTS Emergencial. Clique em Gerar Código para Saque. Digite a senha para o acesso ao Caixa Tem. Como não há cartão para esta conta digital, será gerado um código autorizador para o saque nos caixas eletrônicos e nas casas lotéricas. Anote o número. Este código terá validade de duas horas. Se ele expirar, pode ser gerado novamente. No Caixa Eletrônico, digite o código autorizador no campo específico. Na lotérica, informe o número para o atendente. É importante ter cuidado com os golpes eletrônicos. A Caixa Econômica Federal não envia mensagem de solicitação de senha, de dados ou de informações pessoais. Também não envia links pedindo confirmação de dispositivo ou acesso à conta por via SMS ou por via e-mail. Tudo é feito diretamente no link da Caixa Econômica Federal e ali com uma senha do trabalhador, que ele consegue através do PIS, do cadastro cidadão dele, do PIS ou do número do NIS, que o NIS é aquele de trabalhador que está em atividade no momento. Então ele consegue ali fazer toda a sua movimentação. O dinheiro do FGTS só pode ser sacado em situações específicas, como na demissão sem justa causa, na compra da casa própria ou na aposentadoria. Mas, no último mês, o governo federal publicou uma medida provisória autorizando o saque extraordinário. O objetivo da medida é estimular a economia. De acordo com a Caixa, cerca de 30 bilhões de reais serão liberados para aproximadamente 42 milhões de trabalhadores com direito ao saque. O trabalhador pode consultar o valor no site ou no aplicativo da Caixa, ou ainda no aplicativo do FGTS. Então o trabalhador agora pode retornar à Caixa Econômica Federal, através desse aplicativo, e efetuar o saque, sempre utilizando a conta mais antiga ou a com menor saldo. E mais tarde eu estou de volta com outras informações para você. Então continue na Rede Mais. Até lá. Tchau.